E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD Ataque. Parece que eu consegui dar uma solução para os foguetes alês aqui. Em vez de usar o código padrão do 1688, eu vou alterar aqui na minha missão, eu vou colocar o código 1788, 1788, vou alterar aqui no editor da missão e vamos carregar a missão aqui de novo. Vamos ver se agora resolve o problema do código laser do foguete alês aqui do AV8B NAD Ataque. Bora lá, vamos resolver essa fatura. Let's fly, vamos voar! Beleza, só configurar um negócio assim, rapidinho aqui pessoal. Beleza, deixa eu ver, cadê você? Você sai, você não vai mexer, só regular a altitude aqui. Vou precisar do C e do C. Beleza, tirou o ouça. É isso aí, vamos decolar rapidinho e vamos resolver agora se o código laser vai funcionar. 1788, esse vai ser o meu código. Bora lá, let's fly, vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Tudo ok! Tudo ok! Ao subir! Vamos voar! Vamos voar! Vou chegar lá a 10 mil pés Essa é a minha intenção Pera aí pessoal Só apontar aqui para regular os sensores Você sai Beleza Só reduzir isso aqui Beleza Vamos configurar o código laser Já Código laser primeiro DMT Código 1788 E dá enter Beleza Vamos colocar o sensor lá E vamos levar o pod para lá Beleza Ok Só pegar o armamento aqui Modo AG Vai ser o 20A Vou atirar 4 foguetes Volto aqui para o plano de navegação Beleza Bora lá DCS word AV8B Nade ataque Foguete a laser Noturno pessoal Parece que agora deu a solução Eu troquei o código padrão dele para 1788 Mas isso é feito lá no editor da missão Vamos ver se soluciona o problema Porque aquilo ali não tinha condições Não Se vocês olharem no meu canal Tem uns vídeos antes desse aqui Que a coisa estava feia Vamos ver Vamos ver se a gente dá a solução agora Beleza Só ir para o mar ali Só configurar isso aqui pessoal Vamos dar um zoom aqui Mais outro zoom Beleza Vamos colocar o pod aqui T pod Beleza Vamos chegar aqui para a direita Vamos dar outro zoom Estou com a mão de esquerda aqui Cheio de botão Outro Tem pode Beleza Só chegar mais perto ali Que ele trava Vamos ver se está tudo ok aqui Ligado Ligado Sensor O código eu já coloquei aqui Se esse código aqui For o mesmo lá da edição de missão Vou ver se eu resolvo isso agora Estamos lançando Quatro Foguete guiado a laser Num waypoint conhecido aqui Depois eu vou fazer com o JTAC Para ver se funciona do mesmo jeito Ou melhor Se o problema era o código O problema com o JTAC Ai 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 O problema com o JTAC Eu acho que não vai ter jeito não pessoal O problema com o JTAC Ele só É ele que dá o código Esse é o problema Mas eu vou tentar assim mesmo Pera ai O problema que é o JTAC É você que especificou o código Vou fazer um prévio aqui Para ver se eu consigo configurar Para ele falar o código específico Tem que ser ponte mané Ele não trava não Vamos ver se resolve isso agora Toda vez que eu falo O DCS me passa vergonha Esses gostam Ai 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 Bora lá DCS Word Vídeo noturno pessoal Se real Eu troquei o código padrão Para um código Que eu coloquei lá no editor de missão 1788 Alvo travado Vamos ver se a gente consegue destruir Vamos ver se o foguete chega lá no alvo agora Que o problema estava sendo Era esse Você apontava o laser Ligava o laser E o trem caia do lado Falei Tem alguma coisa errada Pera ai DCS gosta de fazer essas coisas com a gente Se vocês olharem os vídeos anteriores Você vai ver Uma labuta feia Tem mais de um vídeo Bora lá Vamos descer Bora descer Pera ai Só ligar o laser Laser ligado Para não ter desculpa Tudo ok Laser ligado Travado 1788 A recomendação Manda atirar com 5 Mas eu vou atirar com 3 Lá vai Foi Acredita Meu filho Ó filho Um chegou lá Ai 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 DCS Deixa eu ver Ah Para mim está morto Resolver Pessoal Aleluia Pera ai Ah Então o problema Era o código Laser Né 1688 Não queria funcionar Né Coisa do DCS Vem pessoal É isso ai pessoal Resolvi Resolvi o problema Do laser Agora vou fazer outro Eu vou ver Se eu tenho condições De regular Regular não Eu vou Tentar Eu vou dar uma olhada No editor Lá Para ver se tem jeito Do JTAC Eu faz ele Dar um código Específico Valeu pessoal Obrigado Você viu a labuta Que foi nos vídeos Anterior Resolvi Pessoal DCS Hoje AV8B Nade Ataque Vídeo noturno Com foguete a laser Naquela escama Pessoal Se gostou do vídeo Dá um joinha Compartilhe Por favor Assina o canal Youtube Pede Para a gente pedir Valeu Fui